Fala galera, beleza? Vim aqui finalmente pra vocês fazer a apresentação de todas as 11 classes que são divididas em 4 raças no PWMobile, não é? Tava pensando em fazer esse vídeo recentemente e um inscrito aí veio tirando algumas dúvidas comigo E aí me deu um incentivo pra realmente fazer esse vídeo E aí eu vou falar de forma completa, tentar resumir o máximo possível sobre todas as classes Lembrando que eu joguei com minha conta principal em 4 dessas 11 Foi Mago, WR, que é o Espada Shin Bárbaro e o Chama Tormenta Mas também joguei um pouco em todas as outras E obviamente enfrentei todas elas no decorrer desses quase 4 anos do PWMobile Que o primeiro vídeo do canal foi lançado em novembro de 2019 Eu comecei a jogar no US-002, servidor americano 2 Se não me engano saiu na segunda ou terceira semana Após o lançamento do aplicativo aqui na Play Store Então tem uma bagagem de conhecimento muito grande, muita experiência E lembrando que tudo que eu vou falar aqui é apenas a minha opinião Você pode discordar tranquilamente Pode comentar aí e dar sua opinião também Chega aí, comenta, troca uma ideia comigo Aprenda comigo, eu quero aprender com vocês também Se tiver faltando alguma informação Se tiver algo que não esteja totalmente correto É só comentar aí, beleza? Tamo junto, vamos começar aqui Bom, então a gente vai começar aqui com a Clerga Que na minha opinião, entra no top 3 das melhores classes e classes mais importantes do jogo Todo mundo sabe o que a Clerga faz Ela é perita em cura Ou melhor classe suporte do game Ao meu ver Ela cura tanto de forma contínua em single target ou em área Tem curas individuais mais fortes Consegue dissipar efeitos negativos dos aliados Coloca eles pra dormir e ainda por cima consegue atacar com suas habilidades de raio No cultivo daemon dela Ela é totalmente voltada ao DPS Tem apenas uma habilidade de cura Que pode ser utilizada tanto pra curar aliados Como essa mesma E também pode ser utilizada pra causar dano E tem uma bolha de dano mais efetiva Apesar de gastar o dobro de X Todas as 4 barras Consegue selar inimigos Então o lado daemon dela É excelente também Tanto pra DPS em PvE Tanto em PvP No combate individual É uma classe não tão ameaçadora Mas em combate em grupo Ela é extremamente importante Principalmente no cultivo 6 E eu vou reformular um pouco aquele HUD ali Acho que dá pra chamar assim Bom, ali tem dito que ela é uma classe de longo alcance Cura e DPS Sim Tem um range de aproximadamente ali De 10, 12 metros Aquele HP ali Eu vou trocar por sobrevivência E falar um pouco Tem uma excelente sobrevivência No seu lado de suporte Pra derrubar ela Só com diversas formas de corta-cura Como um dragão velado Elixir do Poder do Vazio Uma runa de corta-cura E diversas classes também tem Essa habilidade de corta-cura E o dano dela É um dano ok É um bom dano Trabalho em equipe Excelente E o... A dificuldade eu considero Extremamente alta No seu lado 6 Pra você jogar em alto nível Em bom rendimento Você tem que ter muita atenção Tem que ter uma calboa Pra fazer com que seus aliados Não corram de você Pra você poder curá-los com mais facilidade Porque aqui ninguém quer dificultar nada Então você Ó, fulano vem pra cá Que eu vou te curar Não sei o que Você quer curar alguém Alguém muito importante Que tá sendo focado Você não consegue E o cara tá correndo Aí fica difícil curar E vai se afastando Enfim Clériga não é uma classe muito veloz Não tem mobilidade Mas sua cura é excelente Bom, vou falar dos arqueiros agora A classe que na minha opinião Tem um dano single target Mais eficiente de forma geral Vou abordar as situações de este logo Mas tem dito ali que é a classe De longo alcance DPS Alvo único Sobrevivência da classe Eu considero um nível de sobrevivência médio A forma que ela tem de se proteger Assim, eu ignoro a questão do HP Porque o HP vai ser buildando na sua conta Tendo um muspelho com HP base HP base no set Muita ADD de virtualidade HP É isso que faz você ter um HP decente Que não é aquele HUD ali Pra ser sincero Então eu vou fazer uma pequena alteração Chamada de sobrevivência O que é que a classe pode fazer Pra ter mais tempo de sobrevivência Dentro do PVP Por exemplo A Clériga tem as suas formas de cura E o arqueiro tem o que? Seu pluma escudo Que absorve dano recebido E a asa guarda Que faz com que se torne imune a dano Chega até a ficar 7 segundos Imune a dano no cultivo demo Se utilizar asa guarda Com menos da metade da vida E fica com dano redução de dano Tem diversas formas de aumentar sua evasão É uma classe Uma das classes Na minha opinião Entre as duas melhores classes físicas Do jogo atualmente Em aspecto geral Tem um dano Um single target esmagador Tira na velocidade da luz No seu cultivo demo Quando abre sua viz de asa Consegue disparar diversos tiros rápidos Infinitamente dentro do tempo limite Quanto mais velocidade do lançamento Mais tiro rápido É capaz de disparar Dentro dos 6 segundos Tem um trabalho em equipe Fraquíssimo É uma classe muito individual Mesmo em trabalho em equipe Ela não consegue Trabalhar bem em equipe Porque ela é muito individual Como eu já falei A única skill que causa dano em área Não é aplicável em pvp É só chuva de flechas Só em situações muito específicas Que você sente que está totalmente livre De um pvp Com diversos players Por exemplo Na vgvg Mas em geral A chuva é bem inutilizável É muito boa no pvp Voltando mais para o lado demo Ele tem uma geração de chi Excelente Recebe muito chi De natureza E também consome muita E a dificuldade Eu considero a classe mais fácil Do game Muito tranquila de jogar E só o lado sage Ela tem o maior range Do game Vai até 18 metros O lado demo Se não me engano É 10, 12 metros É mais ou menos essa distância A distância média Que a maioria das classes Com range médio Tem No seu lado sage Ele necessita muito Ficar paralisado Para poder causar grande dano As habilidades dele Exigem um bom lançamento Para poder disparar Com mais Mais vezes Em um curto espaço de tempo E assim causar um dano Muito bom Eu classifico Como uma das melhores Classes físicas Acompanhada de espadachim Logo mais Eu falo sobre as outras E explico o porquê Lembrando É minha opinião Tá bom E agora O Ocultista Primeira classe DPS suporte Que a gente vai falar aqui Na minha opinião Melhor classe DPS suporte Pois O seu suporte Ele não tem como Ser evitado Ele tem uma exclusividade No suporte dele Que é Ele mexe com o TR Dos aliados Dos inimigos Ele abre uma bolha gigantesca Que diminui muito A redução do TR Também manda as habilidades Dos inimigos Para o intervalo Combado Essas duas skills Fazem com que Certos inimigos Fiquem 3 a 4 segundos Sem usar nenhuma habilidade Combado Da forma correta E o melhor de tudo Não tem o que você fazer Para evitar Para cancelar A não ser que você ataque Ele O Drainish Porque essa habilidade Exige consumo de X O teletransporte O teleporte dele Suas habilidades principais São essa A bomba do tempo Manda as suas Habilidades do Inimigo Para o intervalo Também tem um teletransporte Que faz seu target Sumiço Entre na aba de sobrevivência É uma classe Que não tem uma defesa Boa A forma de sobrevivência Dela Se esconder no meio Do pvp em grupo Para Sumir e soltar Tem que se atrapalha bastante Mas no individual Se ela for muito focada Ela cai fácil Porque ela não tem Tanto recurso defensivo Quanto o arqueiro Por exemplo Com suas habilidades Ficar imune a dano Imune a controle Não tem tanto Ocultista E ter um dano em área É excelente Seu lado 6 É focado mais nisso Ele tem mais dano De natureza Tem uma habilidade padrão Que aumenta 5% De dano De todos os ataques Todas as habilidades Causa mais dano em área E o demo É focado mais no single E também no suporte Tem um dano altíssimo Trabalha em equipe Excelente A dificuldade Considera uma dificuldade Alta até um pouco Não tão hardcore Quanto a Clarika Na minha opinião Mas Para mim Está nesse nível Essa classe Bom Agora eu vou falar Sobre os Humanos A raça humana Começando por mago Que o mago Faz Todo mundo já sabe Qual RPG Não tem essa classe Não é mesmo Focado em dano em área Supremo Longo alcance DPS Efeito em área Sua taxa de sobrevivência É Mais focada No Seu teleporte Que é a classe Que tem A skill de sumir o target Que ela consegue utilizar Mais vezes Por exemplo Em um minuto de PVP Ela consegue sumir o target dela 3, 4, 5 vezes Se um PVP Em grupo É muito chato Você focar um mago Mas ao ser focado É óbvio Ele é uma classe papel Muita gente sabe disso já Seu lado Seja Ele tem um pouco mais De alcance E causa mais dano Nas suas habilidades O lado Lá do demo Ele é voltado A um pouco mais suporte Ele tem mais habilidade De congelamento Sobrevivência dele Aumentada também Ele tem um escudo De absorção do dano Com sua habilidade rara Se não me engano É a demo 4 E aumenta bem Sua taxa de sobrevivência Porém Não traz aquele lado Foda do mago Que é o que? Ser uma classe Que causa um dano Devastado em área E isso você acha No Seja Que é o cultivo Para jogar Pivé Não tem atitude Isso nas outras classes Porém Vou recapitular aqui O ocultista Ele é muito bom No Seja Mas no demo Ele tem um dano Fake Mas o dano Real mesmo Alto Você acha no Seja O arqueiro também A maioria das classes O cultivo Seja É o melhor Para Pivé E o demo Ele Algumas classes Também é um indicado Para PVP Mas Olha a notificação Mas em geral Isso vai de acordo Com a classe E o patamar Que o servidor Está avançado também Só se influencia Mas o mago É bem simples Todo mundo sabe Bem o que faz A sobrevivência dele Envoltada a isso O teletransporte dele Com a Sahara Demo 4 O dano é altíssimo Trabalha em equipe É um bom trabalho Em equipe É dificuldade E eu considero Bem razoável Não eu considero Uma classe difícil Mas Para você ser um bom mago Primeiramente Você tem que ter Um bom lançamento Que é a classe Extremamente dependente Da sua velocidade De lançamento Porque Tem apenas uma habilidade Que não requer Cast Que é um skill base Que tem um cooldown Baixo de 4 segundos É uma classe de DPS Suporte Na minha opinião É uma classe Que ficou muito defasada Do seu lado suporte Com o passar do tempo Sua taxa de sobrevivência É voltada na sua redução De dano Ele tem diversas formas De subir sua redução De dano Tanto seu buff Em grupo Com suas duas habilidades De trocar de arma E o seu dracarieta Que é o skill mais potente E também Conforme seu HP Desse Seu dano Contra players Aumenta E também Tua redução De dano É 0,35% A mais Para cada 1% De vida perdida Resumidamente Tem uma sobrevivência Focada nisso Como eu acabei de falar O dano dele É um bom dano O dano ok Principalmente No seu lado Demon Para PVP Que ele tem Uma taxa de crítico Absurda A mais alta De todas as classes Tem um excelente Trabalho em equipe Com seu controle De grupo E a dificuldade dele Eu considero alta Porque você tem que Saber manusear bem As trocas de armas Porque se você trocar Da forma inadequada Você fica muito Dependente da arma Que não é indicada Para aquele cultivo Por exemplo O cultivo 6 dele É mais indicado Ele é mais indicado Para jogar PVP A partir de um certo ponto Porque chega um nível Que o servidor todo Alguns players Vão ter uma taxa De crítico Acima de 100% Então não é tão necessário Se você jogar demo Porém Ou seja Também Ele tem diversos Multiplicadores De ataque físico E ele é Melee Totalmente Melee Bate com machado As skills de lança Dele foram feitas Para poder você Utilizar para uma certa Situação E em seguida Já volta para machado E no lado PVP É onde tem O maior controle De grupo Entre as classes Se tratando de Atordoamento Enraizamento Enfim Esses controles aí É o lado 6 De que tem mais O lado demo Ele é bom para PVE No início do game Com sua taxa de crítico alta Tem duas habilidades Que aumenta o seu crítico Também puxa Empurra Congela Sela Enraiza Atordou Atordou os inimigos Enfim Faz muita coisa Aumenta o dano Recebido nos aliados Isso são as principais habilidades Isso é o Puxão Violento Que é o Dracariete No cultivo demo Ele consegue puxar o alvo A distância de 12 metros Tem uma famosa Ira do Paraíso Que aqui se chama Dracochama Não é tão forte Não é aconselhável De se usar Porque aqui aumenta Apenas 15% Do dano causado No inimigo No PWPC Se não me engano É 100% Uma diferença muito grande Falando um pouco Porque Já ia esquecendo Voltei aqui para falar O porquê que o suporte Da Bride Já não é mais tão bom Assim Porque o forte dele É causar controle E com o passar do game Foi avançando Foram surgindo Novos itens caros Para fazer você Ficar imune Ou bloquear controles Por exemplo O livro Passo Lunar Da Loja de Pontos Nuvens do Outono Um livro Da Loja Normal E o principal O Elon Sonheco Que faz com que O tempo de controle Seja reduzido E o pior de tudo 5 segundos Imune a todos os controles A cada 15 segundos Se não me engano E você tem uma lacuna Muito pequena Poder acertar um controle No meio disso Aí está lá 5 segundos Imune a controle Com o buff Do Sonheco Com a skill Do Sonheco Mais 5 segundos Imune a controle Do Avatar Por exemplo Foram todas as habilidades De imune a controle De acordo com a classe Que você está atacando Então O suporte dele Perdeu muita força O lado demo dele Para PVP Com sua taxa de cripto Altíssima Mobilidade absurda É o que faz ele Brilhar um pouco ainda Ele tem muita locomoção Velocidade mais rápida Do jogo A personagem Que mais tem mobilidade Consegue correr Muito rápido Voar nos inimigos E consegue se impulsionar Para cima deles Puxar Empurrar Então Assim O suporte dele Perdeu muita força Por isso que Na minha opinião O cupista É a melhor classe DPS O porquê do que ele Tem as duas versões Masculinas Do soninho Não tem atrito isso No espadachim Mas só tem a versão Masculina dele E o caça-alma Assim como o ocultista Aquela classe Da raça Alfalado Dá a entender Que é totalmente Exclusiva Dessa versão de PW Pw Mobile Não creio que tenha Nenhuma versão de PW De PC E aqui ela mexe Com a questão Das almas Ela invoca Espíritos Assombrações Causando medo Nos adversários Eu não cheguei a falar Disso No ocultista Olha o carro Passando Aqui o ocultista Ele mexe muito Com o tempo Ele fala muito Sobre esse Teleporter temporal Algo envolvido Em tempo A especialidade é esse Ele mexer com o tempo Ele inclusive Também tem as habilidades Principais De fazer Um player Voltar o tempo Você marca ele Se ele andar X metro 15 metros Por exemplo Você clica na habilidade E volta No local de origem Agora Agora voltando Vou falar do Caça-alma Que aqui é conhecido Como SH Soul Hunter É uma classe Que a taxa De sobrevivência A forma De sobrevivência Dela É voltada A questão Da corridinha Dela Com a alma Encarnada Faz com que ela Fique inatingível Você não pode acertar Ela Com ataques Em área E também não pode Selecionar o alvo dela Porém Se ela estiver recebendo Um dano com o Dino Antes disso Ela continua Sofrendo esse dano Suas habilidades principais São fear Com certeza Não existe Um atributo De anti-controle Que pode Imperdível Do caçar Um inimigo É Causar fear No inimigo A não ser que Ela esteja imune a controle Porque aqui no jogo Como os players antigos Já sabem Tem um sistema De anti-controle Anti-todoamento Anti-selo Anti-enraizamento E etc E não tem Anti-medo Nesse jogo Também não tem Anti-congelamento Então ela consegue Causar fear De forma passiva Ou ser atacada Individualmente E se encarnar Uma alma Pode fazer isso Em grupo É Causar medo Em diversos Aliás Inimigos Ela também consegue Invocar um pilar de alma Uma espécie de espírito Nas costas dos adversários Tem um Buff excelente Que ela consegue fazer Com que Tanto ela Como os aliados Possam ressuscitar Inclusive no confronto Muitos Caça-almas Não usam o livro de hash Apenas se buffam Com a alma encarnada Lembrando E é isso É uma classe Que você tem que saber Manusear bem A questão das almas dela Ela tem essa exclusividade Você tem que clicar no alma E depois clicar na habilidade Cada habilidade E não todas Ganham uma bonificação extra A partir do uso Dessas almas dela Ela tem uma sobrevivência Que eu considero baixa Não considero uma classe Muito poderosa O motivo é porque Ela É a única classe mágica Tirando a vulpina Demon Porque ela tem aquele lado Raposa Que bate mais perto Que ela tem que estar Muito perto O range dela É meio curto Se não me engano É 8, 10 metros Não é tão alto Quanto o do Carrega De arqueiro Do mago Chama-tormenta Do conquista É inferior Então ela fica muito propensa A ficar no meio Do vucu-vucu Do pvp Ali Ela começa a tomar dano em área Não tem muitas habilidades De ficar imune Acho que não tem Só aquela corrida Com a alma encarnada Então ela fica propensa A receber diversos danos Em área E ela não tem Um lado defensivo alto Então a sobrevivência dela Eu considero baixa O dano é absurdo Absurdo de alto Muito grande Trabalha em equipe É um trabalho em equipe Ok Ela tem um certo suporte Também Com a questão do FIA Que é totalmente exclusivo E a dificuldade Eu considero um pouco difícil Você tem que saber Usar bem as almas encarnadas Pra poder ter um bom desempenho Com a classe Não adianta Eu sair clicando em tudo Que não vai pra frente Com essa classe É um pouco difícil sim Então eu vou fazer um bom desempenho